Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e como você já sabe, todas as quintas, sempre às oito da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede. A gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conteúdo e conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando os bons conteúdos, as boas questões a serem discutidas e valorizando também você. Nosso tema para a discussão hoje é tecnologia em saúde. E a gente conversa com a professora Michele Rabello, que é doutora em ciência e tecnologia, justamente, em saúde. Professora Michele, muito obrigado por disponibilizar aqui um tempo para estar conversando conosco. E a nossa conversa parte de um comentário que eu fiz na CBN a respeito de um equipamento chamado PowerTrike, que cujo conceito é a relação, a interação humano-máquina. E nesse momento de extrema valorização do que há de digital, extrema valorização e publicização do que há de inovação e tecnologia para as pessoas, eu acho que tem se dado pouca luz a essa interação humano-máquina, que é até meio contraditório, porque eles desenvolvem a tecnologia, mas com um olhar absolutamente humano, que é dar melhores condições de vida para pessoas que têm alguma deficiência. Então, eu queria que a senhora falasse rapidamente sobre o que é o PowerTrike, ou comentasse a respeito do que eu disse para a gente dar seguimento. E prazer recebê-la. Obrigada aí pela oportunidade. Na verdade, a PowerTrike é um dos projetos desenvolvidos por pesquisadores nacionais aqui. Ela é uma inovação nacional, mas o conceito mesmo já vem de algum tempo. Internacionalmente, a gente já visualiza esses dispositivos que facilitam a mobilidade. Mas o bacana é saber que a gente, nacionalmente, está realmente desenvolvendo também nossos próprios produtos. E isso, voltando um pouquinho, a pandemia, de um outro lado, gerou esse despertar. Mas, uma vez esse despertar, durante as crises, a gente realmente desenvolve tendências que melhorem essa nossa qualidade de vida de uma forma geral. Então, o olhar para a pessoa com deficiência, ele sempre existiu no nosso ramo aqui, desde 2011, vamos dizer bem antes disso, mas em 2011 aflorou as atividades do núcleo de tecnologia. tecnologia, acessibilidade e inovação. O NET chama núcleo de tecnologia assistida, acessibilidade e inovação. Isso vem relacionado a mim do meu doutorado. Eu fiz o doutorado num programa de ciências, tecnologias e saúde da Universidade de Brasília. Nesse quesito, é um programa multidisciplinar, mas o meu orientador, o professor doutor Emerson Fachin Martins, fisioterapeuta, que coordena todo esse projeto. Então, voltando para a PowerTri, que ela é um dos dispositivos que facilitam essa mobilidade de uma pessoa com deficiência. No caso do quadriplégico ou do tetraplégico, isso vai fazer com que essa mobilidade aconteça de uma forma continuando, não voluntária, porque esse indivíduo, ele realmente perdeu os movimentos determinados pelo tipo de lesão que ele teve. Porém, isso leva a uma caracterização de uma independência. Então, o que é o PowerTrack? É um ciclo, é um triciclo, pode ser um triciclo, pode ser uma bicicleta, associada à eletroestimulação funcional. Então, o conceito aí que nós falamos anteriormente, humano-máquina, não se diz tanto ao respeito, já que ela é ativada por eletroestimulação. Obviamente, isso se torna voluntário, porque o indivíduo mesmo, ele pode, através do próprio aplicativo, fazer esse ajuste mais intenso, menos intenso, tudo isso supervisionado por uma rede de profissionais que estão associados aí. A senhora é fisioterapeuta de formação, assim como a senhora citou o seu orientador, não é isso? Isso, fisioterapeuta de formação. A quantidade, nós estamos falando, usamos aqui a PowerTrack como gancho, mas a quantidade de equipamentos com essa mesma finalidade, que a senhora percebe nas pesquisas, nos centros de pesquisa, é uma quantidade razoável, uma quantidade pequena para o tamanho dos problemas? Como é que a senhora mensura isso? Sim, os nossos instrumentos, os protocolos e tratamento para esses determinados tipos de deficiência, eles são bastante amplos. O que desenvolve-se através de tecnologia, o que a gente menciona sobre tecnologia? Normalmente, o que se vem à mente é algo super inacessível, algo bem tópico, caro, não é? O SpaceX vai lá para o espaço, né? Da 3 civilians. Na verdade, a tecnologia em saúde, ela também pode ser simplificada para ter olhos lá no fronte, que é o nosso indivíduo. Desde uma bengala com um tipo de centro, desde óculos que fazem realmente determinados sensores para o deficiente visual. Nós desenvolvemos, através do NETAI também, palmilhas baropodométricas que mensuram descarga de peso, no caso do M, plégico. Assim, no Ceará, especificamente, esse projeto da Power Trike, que lá no DF, Minas Gerais, está sendo trabalhado com o paraplégico, o tetraplégico, no Ceará nós estamos tentando desenvolver isso com o M-plégico, aquele indivíduo que tem metade do corpo paralisado, a decorrente do março deles é um AVC. Então, assim, a gama de tratamentos fisioterapêuticos para as pessoas com deficiência é inúmeras, né? É infinita. Porém, o que a gente quer é que para o paciente isso seja acessível. Então, as pesquisas acadêmicas, elas devem ter esse ar. Isso vai ser benéfico ao paciente nessa gama final. Isso demora uma série de tempos. A gente está vendo aí, por exemplo, com as vacinas. As vacinas, elas realmente demoraram um determinado tempo, porém, numa pandemia, isso muda um pouquinho cronologicamente. Mas o nosso projeto, ele realmente é antigo e está se desenvolvendo aí com esse tempo. A minha dúvida, professora, é se esse recorte, ou seja, produção de equipamentos complementares para que melhore a vida de pessoas com deficiência, se isso gera interesse dos pesquisadores. Assim, o que eu queria entender é se tem muita coisa sendo produzida ou não. Existe aí no Brasil, que é o que eu posso falar, a necessidade de colaborações de parcerias. Ninguém faz nada sozinho, especialmente no âmbito acadêmico público. O NETAI, nesse sentido, ele, que eu posso falar, ele se destaca por essa interação. Então, nós temos, além dos próprios, que tem no DAF, Gama, Planaltina, Ceilândia, que é o meu campus de formação, a parceria com empresas, a parceria com o sistema privado. A própria Visuri, que é essa empresa startup que desenvolve a Power Tribe, ela tem um professor colabora, um engenheiro eletricista, que faz essa multidisciplinaridade fomentar. E isso é para ser mais divulgado, é para ser de maior interesse. Se você me pergunta se estamos satisfeitos, obviamente não. A gente tem que buscar mais parcerias, temos que buscar mais interdisciplinaridade. Então, o NETAI, nesse sentido, ele tem o apoio do governo federal, é um projeto que iniciou a nível acadêmico, lá no curso de fisioterapia, depois aumentou a nível de Universidade de Brasília, e aí saiu dos muros acadêmicos para essas empresas parceiras e professores também internacionais e nacionais. Está aqui estou eu, do Ceará, junto com esse pessoal. O senhor mencionou a Visuri, e eu tenho, por conta da coluna e por conta do CBN, eu tenho percebido muitos projetos já com empresas privadas financiando ali do lado, acompanhando, etc., para que o produto seja levado ao mercado, o que é uma notícia ótima, porque tem que ser a si mesmo. E isso a gente não ouvia falar há cerca de 10 anos. Teve um novo marco regulatório, que isso passou a ser regulamentado e ampliou esse... Na verdade, tornou clara essa participação, e eu acho que isso é uma boa notícia. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o interesse do capital privado, da empresa privada, junto com pesquisa. E aí, assim, é do escopo que a senhora quiser, independente de ser no seu escopo. É, na verdade, os meus mestres, eles estariam mais aptos para falar isso. Mas isso vem do que a gente trabalha, dos fomentos. Vamos dizer, de universidades, existem os editais, que buscam essas parcerias. E eles, como é que se diz, eles estimulam, não é? Olha, vamos fazer agora, eu acho, que as pesquisas em relação ao coronavírus. Em relação, não é? Então, existem momentos editais pertinentes à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, isso realmente vem bem abrangente. E, nisso, estamos engajados desde o início. Então, é buscar esses elementos, é buscar, no nível mais simples, é buscar esses recursos para fazer isso a nível de universidade. Buscando empresas e startups interessadas, isso já configura um novo nível. Então, aviso, e realmente, essas empresas que trabalham essas tecnologias inovadoras, eles desenvolvem os dispositivos e jogam no nosso âmbito para a parte acadêmica a fim de fazer todos os protocolos de teste. Isso deixando claro que vai desde o pedido da aprovação de um comitê de ética em pesquisa, isso já foi aprovado, a gente desenvolve isso nos moldes protocolados pelos comitês de ética, pelos CEPs, pelos CONEPs, que está sendo realmente bem falado isso aí agora. E isso vem sendo desenvolvido com assistência à pessoa mais, vamos dizer, que precisa, lá na ponta. Então, isso ao incremento vai se desenvolvendo artigos científicos, vai se tendo os resultados dessas pesquisas e esses dispositivos, enfim, comercializados aí para todos os âmbitos da comunidade. Não só o acadêmico, mas o que a gente quer que sirva para o indivíduo lá na ponta. Mas esse ciclo do capital privado investir, estar dentro do processo de pesquisa produtivo e chegar ao mercado para que ele possa comercializar, ainda não... é um ciclo inicial, ainda não tem muita coisa lançada porque isso é recente, né? Estou equivocado ou está correto? Não, isso sempre foi os mínimos finais, né? No nosso caso, é o que a gente realmente planeja e almeja. Desenvolver um protótipo de uma bicicleta alimentada por eletroestimulação funcional, que isso facilite. Para você ter uma ideia, esse dispositivo é utilizado em unidade terapia intensiva, para uma pessoa no leito, né? Então, eu não precisaria de tamanha recursos humanos para fazer, eu faço isso a nível de leito. Nós vimos recentemente o Pelé na UTI fazendo isso em membros superiores, né? E veja que é um indivíduo que tem mobilidade, né? Deve uma condição física, ele está com a mobilidade um pouco alterada. Mas imagine esse mesmo indivíduo sem os movimentos do membro superior. Isso ele acopla o eletrodo, se ele pode fazer automaticamente. Vai gerar uma causa? Não, ele vai gerar uma mobilidade, vai ter as resfisiológicas da mobilidade, e isso pode ser tanto membros superiores, membros inferiores, e isso vai ser resposta, né, mediante o conceito do protocolo, né? Agora, a participação, como você perguntou, do setor privado, ele é primordial. O que é que a gente, né, que nós almejamos é que isso aumente, com o passar do tempo, melhore cada vez mais? À medida que um produto for chegando e for fazendo sucesso, e for se tornando conhecido essa nova sistemática, imagino que muita gente queira investir, que isso se torne mais fácil. E ao mesmo tempo, a legislação vai avançando, e tentando tirar as arestas, as amarras que sempre tem. A senhora, o powertrike, o senhor imagina quando vai chegar ao mercado? Quando é possível que chegue ao mercado? É, no projeto inicial, a empresa responsável caracteriza dentro de dois anos, né? Fora o 2021, daqui a dois anos. Então, deve ser estranho. E você pode ver, é, acredito que sim, você pode visualizar que internacionalmente já temos isso em funcionamento. Existe uma competição, eu não sei, agora depois da pandemia, a cada dois anos, chamada... Cyberathlete. Então, competições onde dispositivos são implementados para pessoas com deficiência, e são competições, é como se fosse uma olimpíada, né? Com esses tipos de recursos. A UNB participou desse evento, acredito que no ano de 2018, e já temos modelos de powertrike nesse sentido. Tem até competição, uma volta no estádio, é muito, muito interessante, de várias formas. Dentre outras, a própria interação máquina-corpo-humano, com os capacetes, né? Com a letra muscular, com outros tipos de tendências aí para ajudar pessoas com deficiência, terem mais independência, terem, né, uma dignidade, né, que almeja aí cada vez mais. Como é que está a política de editais para a questão da saúde, professor? Eu conheço, assim, eu acompanho muitos ecossistemas de startup, sempre tem editais lançados de empresas, de instituições, etc. Mas, assim, normalmente são valores... A saúde é um setor caro, né? Muito caro, e com pesquisas de médio e longo prazo para que se desenvolva, diferente de um problema específico de uma startup que vai ali, ou a melhor forma de um blockchain, ou algo... São coisas... É corrida de 100 metros, muitas vezes, né? E a saúde, não. É algo bem mais complexo e mais caro. Então, como é que funciona a política pública de edital? Funciona sempre pensando que pode melhorar cada vez mais. Além da política do edital, a gente tem que preparar quem responde a esses editais. Então, na minha visão, eu tenho exemplos fantásticos desses professores que atendem a esses editais sempre que podem. No nosso estado, eu vejo isso ainda caminhar passos lentos. No Ceará, eu vim de universidade privada, que é uma outra realidade, infelizmente. Tenho colegas que respondem muito isso a nível de universidade pública. Meus colegas da UFC atendem perfeitamente. A minha visão, uma visão um pouco modesta, de quem não entende muito da resposta desses editais, a gente precisa também desse tipo de formação. Como acadêmicos... Então, eu vejo que a gente ainda precisa, além de ter o edital, que, na minha visão, pode melhorar, a gente, na resposta do pesquisador, é esses editais. Então, são duas coisas que devem caminhar juntas. A gente viu, realmente, que teve uma queda nesses últimos anos aí, em relação aos editais, em relação ao fomento à pesquisa, em relação à própria bolsa. Eu fui bolsista, eu fui bolsista no mestrado, fui bolsista no doutorado. Eu sei muito a necessidade de quem recebe para estudar, recebe para desenvolver. E isso a gente está vendo cair consideravelmente nos últimos anos. Então, a gente espera que aumente os recursos para a iniciação científica, para as pesquisas acadêmicas, e aumente as ideias de fomento para esses editais, porque é só assim que o mundo se desenvolve. O Brasil não pode ficar atrás e nem fica. E por falar em mundo e em desenvolvimento, como é que está hoje a formação do profissional de saúde para um mundo completamente novo, necessidades mais digitais e, pode ser preconceito da minha parte, pode ser um engano, um equívoco grande, se for, o senhor fica à vontade para dizer, é que há uma formação muito convencional do pessoal da saúde. Então, como é que a senhora vê a preparação das pessoas para algo absolutamente novo? A formação inicial, em relação ao mundo, na minha área, fisioterapia, nós temos um bom currículo. Nacionalmente desenvolvido a cabeças pensantes pelas nossas associações, nós temos um bom currículo em termos de horas-aulas, horas de estágio. Como isso se desenvolve vai depender da universidade que você vai cursar. O Ministro da Educação, eu sou avaliadora do BASIS, do INEP, e eu entendo que o Ministro da Educação ele faz o seu papel em termos de regulamentação. Isso, lá na ponta, vai depender do próprio aluno em buscar essas inovações. A formação básica, ela não tem de onde muito ampliar devido àquele conteúdo e àquela carga horária restrita. A formação do indivíduo é que vai, depois, levar-se em consideração em termos de pós-graduação, estrito senso, lato senso, e essa formação adicional a nível de complementar. Então, tudo isso, no final, vai depender do indivíduo. Agora, nós temos recursos, nós temos ofertas, precisamos ampliar essas ofertas, já que estamos no mundo em ascensão. Precisamos ter um olho mais para os dispositivos digital, online, sim, sem deixar com que eles atrapalhem o nosso presencial, que a nossa formação, ela é presencial, a nossa formação, ela é na área de saúde. Deve ser presencial em alguns aspectos, isso pode ser levado em exceção. Que habilidades é que o profissional de saúde do futuro, futuro próximo, futuro recente, precisa ter? Ah, eu acredito que sempre o trabalho em equipe, além da formação especial, sempre o trabalho em equipe, saber trabalhar multidisciplinaridades, saber ter o olhar para o próprio paciente em si. Então, essa multidisciplinaridade, nós hoje trabalhamos no NETAI, no M-TEC, que é o braço do NETAI, no Ceará, nós trabalhamos com eleiros, nós trabalhamos com T.O., fisioterapeutas, trabalham com outras disciplinaridades que assessoram e que fazem juntamente o tratamento com o indivíduo naquela determinada patologia, naquela determinada lesão. E isso nunca deve ser minimizado, estimado. Essa formação em equipe, isso a gente encontra nos hospitais, nas clínicas, nunca se trabalha com um paciente sozinho. E aí vão se descobrindo outras tendências, vão se descobrindo outros protocolos, e você tem que estar sempre aí num mundo globalizado, até, né, aos artigos, aos papers, ao que está surgindo no momento, e é o que estou tentando fazer aqui nessa minha, esse meu momento aqui no exterior, vamos ver se se rende alguns frutos. O pessoal da tecnologia da informação, professora, reclama de manhã, de tarde, de noite, da falta de gente qualificada. Aos sábados e domingos, também. E aí, a pergunta que eu lhe faço, né, no contexto da saúde, também é assim, também falta gente qualificada ou não? Aí já há uma, assim, como no direito, já há um excesso de profissionais. Excesso de profissionais? Não significa ter gente qualificada, né? Então, eu já ia tentar abordar essa pergunta como a resposta para todos é esquisito. Excesso de profissionais sempre vai ter. Profissionais qualificados, realmente, não é que falte, mas sempre vai ter espaço. Então, o pessoal de TI está realmente correto, aqui nos Estados Unidos é uma das profissões mais em ascensão. Para mim, fisioterapeuta, para minha surpresa, motorista de caminhão. eu estou querendo englobar no sentido de profissões valorizadas, não que as outras não sejam, mas temos realmente essa necessidade. O mundo envelhecendo, pessoas vivendo, então, profissões que lidam com essas tendências sempre vai ter espaço. E a qualificação é sempre um requisito muito forte. Então, eu acredito que, não que falte profissionais, mas sempre vai ter espaço para profissionais bem mais qualificados. Isso é uma tendência mundial. E para qualquer área, porque se você imaginar, a TI está crescendo demais, então, agora vai ter uma... o Eldorado é a TI, vai todo mundo correr para lá. À medida que se fortalece o mercado de TI, abre-se muitos mercados que são absolutamente... fazem parte desse contexto. no caso da fisioterapia, vão atender diversos problemas que podem surgir de excessos da TI, a própria... Se você... Sim. Operacionaliza uma melhor experiência médico-paciente sem barreiras geográficas, você amplia o mercado desses profissionais de saúde. Então, se a TI complementa, se a TI é meio, ela acaba fomentando muitos outros mercados. Então, achar que o Eldorado é a TI e tem que fazer algo desse sentido, há um pouco de cegueira de futuro. Na verdade, o que vai haver é uma potencialização de muitas atividades. A senhora concorda com isso? Sim, e sem dúvida. Então, a forma... Eu tenho dois filhos adolescentes, e, assim, ocasionalmente, e aí, escolher alguma coisa, o que gosta de fazer. Então, eu acredito que o segredo é o indivíduo saber o que ama, fazer o que gosta. Se isso vai ser tendência, se isso vai se destacar, tomara que sim, na área que ele gosta. Mas, mais uma vez, a capacitação, o susto do projeto vai de dentro. Então, eu sempre procuro acompanhar os meus filhos nessas formações e que isso se transforma da melhor forma. Agora, em relação à TI e à saúde, nós estamos vendo aí, agora, a telesaúde, isso deve ser abordado de uma forma positiva, positiva sempre, que chegue e tenha acesso às pessoas com mais dificuldade de locomoção aos grandes centros, isso é positivo. Eu mesma sou avaliadora no ensino superior para instituições que pretendem fazer uma formação de educação à distância, mas tenho os meus olhares rigorosos no sentido no sentido da amplificação desse EAD em todas as desmistificações, como se isso fosse uma forma livre. A gente sabe que tem especificidades para educação à distância, a gente sabe que tem especificidades para a telesaúde, e isso aí deve ser muito cuidadosamente abordado em relação à boa qualificação desses atendimentos ou não. Então, isso vem desenvolvido. A gente começou essa conversa a partir de um comentário meu da CBN, feito há alguns dias, e aí eu vou terminar a partir também de um comentário, porque hoje eu falo sobre os hospitais do futuro, a partir de um documento que eu tive acesso, falando a quantidade de robôs, robôs físicos, robôs fixos, robôs lógicos, robôs móveis, e que um das... eram várias metas, vários objetivos, diminuir a interação entre profissionais e roupa, utensílio, porque cada vez mais o robô toma conta da operação enquanto o homem pensa o procedimento. E me chamou muita atenção a questão dos novos materiais, materiais nanomateriais, com novas utilizações, mas principalmente os vestíveis, relógio, celular, o próprio óculos, antecipando informações para quem faz a saúde, a fim de que no momento do atendimento, quem vai atender já tem uma gama de informações. E muitas vezes o próprio paciente ser informado de algum problema futuro. E aí eu faço desse comentário, professor, o seguinte parênteses de que o futuro para algumas regiões pode ser daqui a 15 dias. O futuro para alguns países com conflitos ou abandonados pelas gestões pode ser daqui a 100 anos. então uma coisa é você ter a tecnologia disponível para empregar, para entregar para a humanidade e outra coisa é você ter de fato interesse mercadológico para entregar para todo mundo da humanidade, não só para uma parcela pequena. E eu acho que aí está um grande desafio da humanidade que é distribuir a inteligência que gera. E isso não tem sido fácil. Não, e essa diversidade nós vemos aqui no Brasil o olhar que eu mencionei enquanto avaliadora de instituições de ensino superior para a educação à distância na minha visão difere totalmente de acordo com o local que nós fomos contemplados a visitar. Então nós temos que ter esse olhar diferenciado. Uma coisa é eu visitar uma instituição num grande metrô, em uma cidade que está em ascensão ou que está presente numa região menos favorecida. E da mesma forma mundialmente você vê a oferta de vacinas. Aqui nos Estados Unidos onde você vai as pessoas realmente você já se vacinou por favor se vacine e em outras localidades está faltando esses recursos. Então essa distribuição menos distinta ou seja mais igualitária isso deve acontecer. Não interessa um país estar 100% vacinado e o seu vizinho 20%. Acredito que a ele não interessa tanto que estão fazendo as doações para países menos favorecidos. Isso aí não é uma visão totalmente bondosa da parte do doador. porque ele conhece e sabe que o mundo globalizado não vai resolver a situação dele ele estando 100% e o outro 20%. Então isso vai ter que ser mais distribuído e esses olhares aí nós temos as grandes organizações que estão liderando esses pensamentos ou tentando fazer com que acreditem mais nesses quesitos de globalidade. Esse é o conceito. Então o mundo realmente está em ampla transformação temos que ter olhares atentos a essa questão da robótica a questão das tecnologias em saúde mas em acessão temos que também ter o olhar para aqueles indivíduos que não tem o contato não tem o acesso então as diversidades elas têm que ter esse olhar nessa linha também. Não adiante ele ter grandes artigos publicados se a minha população não tem acesso ao saneamento se a minha população não tem acesso ao mínimo de requisitos para ter uma saúde plena é o meu pensamento. Eu agradeço imensamente a participação da senhora a gente chega aqui ao fim com o tempo livre para a senhora comentar alguma coisa que porventura eu não tenha perguntado que a senhora acha que seja fundamental para ser dito. Eu realmente agradeço esse momento e eu me coloco aqui já que estou fazendo o que sempre gostei de fazer que é a parte acadêmica eu realmente me realizo como pesquisadora como orientadora de alunos como professora lá na linha de frente como eu gosto de chamar agradeço aos professores que agora são meus colegas da Universidade de Brasília aos meus colegas da Universidade Federal do Ceará e assim eu não trabalho sozinha pelo contrário eu estou aqui simplesmente fazendo uma ponte desses grandes pesquisadores desses grandes mestres que estão aí nessas universidades colocando esses novos como eu fui um deles então a parte inicial é a parte de iniciação acadêmica a pesquisa científica e aí você vai se descobrindo então eu realmente gostaria de agradecer a Universidade de Brasília a Universidade Federal de Ceará a Universidade Federal de Ceará a Universidade de Brasília que é de onde eu tenho essa minha entusiasmo esse meu entusiasmo do dia a dia conte comigo igualmente professora eu agradeço imensamente a sua disponibilidade foi um imenso prazer conversar com a senhora eu agradeço também você que nos acompanha lembrando que todas as quintas sempre às oito da noite a gente lança uma nova edição sempre inédita do programa Acorda muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem tchau tchau Música 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 Música